Ei Style, chegou o grande dia meu mano, instalamos o GPS, tá tudo prontinho Rapaz, chegou a hora da gente começar o plantio agora com o GPS e utilizar Finalmente o GPS do nosso trator mano, porque a galera pediu tanto, mais tanto que a gente apanhasse Que a gente acabou apanhando no episódio que saiu às 11 horas, na verdade é às 7 horas da manhã Pelo menos o meu vídeo né, do Style mais cedo Mas galera, ficou especial de bom, agora a gente vai tá testando ali no campo maior mano, vambora? Caraca, que coisa boa, mas aí Renan, então o GPS ficou prontinho Ficou prontinho mano Ah, ficou prontinho? Então beleza então Hoje então vai ser o dia que a gente vai testar e vamos ver se vai valer a pena Mas Renan, lembra o que eu falei pra você, tá ligado? Se você for testar, testa com carinho né, senão vai arranhar o trator com o chip Vamos trabalhar vai, vamos trabalhar antes que eu perca a paciência aqui ó Senão não vai dar certo isso aqui não Aí eu vou ter que picar bala em todo mundo aqui, não vai dar certo isso aqui não, vambora Eu tá muito nervoso, hominho, mas Renan, agora conversando sério, tá ligado? Rapaziada, a gente vai fazer um prantinho, se pensar de bom aqui eu acho que seria necessário A gente começar o prantinho de baixo, Renan, na verdade seria interessante né, porque fica mais reto e GPS Quanto maior, mais largo, melhor Tá, então no caso você quer pegar de subida e descida, é isso? Isso mano, subindo e descendo, porque o campo é maior, tá ligado? A gente não precisa fazer tanta manobra Mas galerinha, antes de começar o serviço, Renan, a galerinha tem que deixar aquele likezão Pra dar aquela moral pra gente né, mano? Com certeza Aí depois que tu deixou o like, bora continuar o trabalho aqui, que eu acho que vai ser top hein Inclusive vai dar trabalho pra não configurar o GPS Mano, deixa eu ver aqui galera aí agora, rapaz Deixa eu ver, será que eu pego aqui do lado direito? Sim, Renan, os graus aqui pra você poder colocar Ô meu trator tá dançando um pouco aqui, velho Os graus pra você colocar aqui vai ser 270, beleza? 270? Isso mano, 270 Então beleza, vamos configurar aqui Vamos dar aquela resinha marota aqui galera Aí ó, vamos dar aquele CTRL S Primeiro, o ALT C né A gente já usou Ah, vamos clicar em alto vídeo ali Pra pegar o tamanho da plantadeira né Ah, vamos renomear isso aqui Vamos pôr o Puma Vamos pôr o Pumão aqui Como os caras falaram Os caras falaram Coloca esse SM33 pô Aí dá pra você ver que é a plantadeira, tá ligado? Ah, é verdade, calma aí É CSM33 Tá Ó, ó o trem Tá demorando Tá demorando isso aí Como é que é mesmo? 270? Isso mano, 270 Tem que ter a ilustre presença do trem né rapazada Senão não é mais o vídeo da gente né mano Tá Selecionei Vamos ver se tá tudo bonitinho galera Vamos mudar aquele ALT X pra ativar Vamos baixar a plantadeira Vamos ligar E vamos acelerar mano Vamos ver o que vai virar aqui galera Aí, vambora Mano, o meu ficou top véi Tá fazendo o plantinho certinho Pelo menos por enquanto né Vamos ver se não vai dar problema E Renan Uma coisa eu sei mano O trigo rende demais E vai ter uma mega colheita de trigo hein Não sei nem se vai caber tudo no ciro mano Caramba Aí sim mano Vambora O meu tem no retinho aqui também meu mano Agora vamos ver Não é que eu sou na hora de voltar né mano Pra que lado que ele vai querer ir Tá ligado Mano Tem uma coisa que eu fico muito louco com o Renan Desde o primeiro dia que eu mostrei o GPS véi Você em vez de se alinhar o trator Pra você configurar o GPS Você configura de lado Não sai bonitinho mano Mas eu configurei reto ali homem Não, eu falo assim Tipo assim Eu passei aqui tá ligado Pra gente poder fazer o corte bonitinho Pra um e pra cima e pra baixo Você tem que fazer pertinho da linha que eu fiz Tá ligado Aí não tem erro Ele sempre vai dar o 100% de aproveitamento Mano aí não dá nada Não dá nada Eu fico louco com isso véi Eu fico muito louco mano Olha lá Deixa eu fazer o meu serviço e faltei oi Não Tem que configurar o GPS certo homem Você comprou o GPS pra que? Comprei pra usar Ah mas então usa certo Ô cabaço Aí ó viu Olha lá Deixa eu trabalhar Não tô trabalhando do mesmo jeito O ruim é se eu tivesse parado Beleza Tipo assim Eu vou pegar pra direita aqui então Pra mim tentar fazer esse reto aqui Beleza? Aí tu conserta essa parte vazia que ficou né Porque é tua culpa E depois tu passa pra baixo Tranquilo? Pode ser mano Pode ser Eu conserto esse pedaço que faltou aí Vou me parar de chorar Vamos embora Não vai chorar não Ó rapaziada Tem que falar pra ele Tipo assim Agora sim mano Agora sim mano Agora consertando aí eu não vou falar mais nada Rapaziada Se a gente tiver meio que pensando que nós tá meio bravo Nós não tá bravo não rapaziada Aqui o negócio é o seguinte mano É porque eles não viu nós conversando no TS ainda Eles não viu nada nós conversando no TS ainda Todo mundo assim Não é meio louco da cabeça mesmo E tá ligado Que tem que pegar no pé do Renan Porque senão ele não trabalha direito né galerinha Esse cachacinho É verdade Ó mas deixa eu te falar homem Que tá com 270 só mano De trigo mano Tá 17% De litros? Caraca o meu tem um pouquinho a mais Porque antes de descer aqui lá em off Eu tinha abastecido ela mano Ah tá mano Mas aqui o meu já caiu pra 16% agora Eita pega rapaziada Tá ligado né mano Aqui o homem é preparado Falei assim Ah né Tem que deixar pronto pra trabalhar Agora o Renan não rapaziada O Renan é vagabundo Lá pra você ver Eu sou aquele cara que eu enche tudo Na hora que termina que eu vou encher de novo Não ué Não pode ser vagabundo Se você foi na sede Tem que aproveitar pra fazer o serviço Não precisa voltar lá ué Mas eu fui na sede Eu fui lá pra levar os coisas só mano Sim aí tem que aproveitar E encher a plantadeira homem Mas a plantadeira tava lá embaixo homem Ah leva ela O importante é o que importa mano O serviço vai ficar top Eu tenho certeza que o Renan fez isso aí Pra ele poder beber ela no bar né rapaziada Deixar ele trabalhando sozinho aqui vagabundar Mas tá bom Vambora Com certeza né Aí vamos voltar agora Ah com certeza Beleza É com certeza Ele confirmou ainda Eu confirmo mesmo Eu sou cara de pau homem Eu não escondo não Vocês tão vendo né galera O Renan vai beber ela no bar Vai deixar eu trabalhar Não Se eu ver você saindo daqui Eu vou atrás mano Não galera Eu sou aquele cara que eu confirmo Se eu vou fazer eu confirmo Agora o Stelly ele sona do nada E fala que foi pra um lugar Mas eu tenho os contatos aí Que fala que ele foi pro outro lugar Tá ligado Ele nunca fala a verdade Não Longe de mim fazer isso Nada a ver irmão Aí homem Agora tá fechando o último eito aqui Tá contente agora? É Você tá perdendo um pouquinho de plantadeira aí Mas eu tô contente mano Ficando o serviço certinho Sem fai Tá bom Tá bom então Tô te acarme agora Que eu depois vou pegar pro lado direito ali Beleza Beleza Pega lá que é nóis mano Tomara que não bugue aquele jeito E vamos ter uma mega colheita de trigo cara Que bacana velho Renan eu tô feliz mano Tô feliz É Vamos Vamos Mano Nós temos que trocar de colheitadeira Porque as TC pra colher Que ele não tá dando conta mais não Rapaz Você falou agora Eu tô pensando Renan Pra nós colher esse colho de trigo Aqui o tanto que não vai render Que essas colheitadeiras Mas tá doido Eu também tô pensando Nós estamos lascadinhos Tarde que essa R ainda tá ali né Renan Verdade É mesmo mano E aí rapaz Vai ter que contratar a Carol de novo Sim mano Nós temos que pegar a Carol pelos cabelos lá Viu Renan Você dá um jeito lá Porque a mulher é tua né Aí você arrasta ela pro pé Trai pra cá pra trabalhar Porque senão Não Eu sigo um jeito de trazê-la pra cá Rapaz Só põe um chocolate dentro do bolso Eu fui Vim pra cá Que ela vem atrás Sabe o que você faz Renan Fala pra ela Que nós comprou uma colheitadeira nova Pra ela Aí ela chega aqui Não Fala que Fala que é uma John Deere ainda Homem Ela vem com toda a felicidade do mundo A gente fica aqui É uma CR Aí ela Não Não CR Não Ela vai comprar uma 50-50 pra ela Meu Deus do céu Aí ela fica mais contente ainda Ela vai ficar tão contente Homem Sabe o que ela vai fazer Ela vai pegar um pedaço de pau E vai querer dar pra mãe Sabe por quê Pra descer na nossa cabeça De tão raiva com raiva Que ela vai ficar mano É rapaziada Pra quem não sabe Nós praticamente Acabou de fazer uma brincadeira Nós trollou a Carol nos últimos vídeos Inclusive quem perdeu né Nós só olhamos nas playlists Que vai conseguir ver A menina ficou braba Viu rapaziada Ficou braba com força Ficou braba entre aspas Ela fez bastante atrapalhada Quis passar por cima de mim Com o Renan E como eu falei Não vou falar mais nada não Se que quiser ver É só voltar lá que você vai ver É inclusive O cortadinho não aguentou subir Eu morri ali né mano A gente teve que puxar com o Puma Porque não deu conta né Mas Mas tá tudo tranquilo É O importante é que a gente conseguiu Concluir o serviço também E foi engraçado tá galera E vou te falar a verdade pra você É só o começo Ver o Carol tá morta Na nossa mão Se ela não trabalhar direito É Ou vai tá morta Na mão dela né Isso quer dizer né Eita Será que ela vai devolver isso aí né Rapaz Ela vai descontar Se eu conheço muito bem A mulher que eu tenho Vai Vai ser pior Se você guarda Aqui será que ela vai aprontar com nós Eu não tenho a mínima ideia Mas eu vou te contar Eu acho que só vai dar pra eu chegar ali embaixo Eu acho que nem isso Eu vou ter que ir lá e abastecer mano Ei cara Olha aqui pra você ver Renan Tipo assim Tá demorando um pouquinho Galerinha Porque o campo é bastante comprido Tá ligado Mas olha o tanto Que não tá rendendo isso aqui Renan Sim mano Tá rendendo bastante Ó Então mano É isso aí mesmo Acho que vai ser Continha de chegar ali mano Vou ter que ir lá Abastecer a planta dele Infelizmente Beleza cara Não tem problema não Tu abastece lá Ainda bem que tem semente lá ainda Pelo menos eu acho né cara Tem tem Não mano Sabe o que é o bom aqui Porque a nossa plantadeira galera Ela não abre o comportamento Então A gente tem que pegar isso E encostar do lado ali E acabar a semente Mano Faltou um trisquinho pra acabar isso ali Um trisquinho Não podia ter acabado isso aqui Caraca mano Então Foi meio que Que não é sorte hein Renan Ainda bem que sobrou um pouquinho né Não podia ter faltado Sim não dá nada não Na verdade faltou Faltou mano Ah tá Vamos ali em cima então Caraca mano Vamos recarregar A sorte que é rapidão né É isso aí velho Eu tô subindo o morro aqui Firme e forte Renan Uma coisa que a gente não reparou É que os tratores Subiu bem de boas Morrinho né cara Sim 500 por hora Galera Eu acho que aqui já dá pra você ser Não dá não Eita rapaz Vai aonde que vocês fazem daqui Tudo bugado Oi está Deve você Ativar aquele negócio pra mim Que não tem como pegar aqui Peraí Deixa eu só parar o trator aqui Porque senão eu vou querer invadir o campo do vizinho Aí eu vou plantar no vizinho Desse jeito não tem jeito Aí Renan Tá ativado Aí ó Valeu Agora nós estamos carregando aqui galera Eu não sei quanto que tem Nesse palito aqui mas Mano Deu 60% Vou voltar a trabalhar mano Tá bom É Eu espero que dê pra fazer o restante do plantinho Mas não falta tanto assim também não Renan Acho que dá sim viu Até porque a tua também tá com a cheia aí mano Então é impossível não dar né É oi Tá especial de bom mano Você tá doido Renan Uma coisa que eu ia falar pra você É que a rapaziada falou que essa plantadeira tá muito leve com o T7 mano Eles querem que eu coloque uma maior hein Eita Opa Ninguém viu isso aí Ninguém viu isso aqui Eita Quando fala que ninguém viu Você pode saber que aconteceu alguma coisa rapaziada É Não aconteceu nada demais não Puta carne Eita De olho não sei mano Só aconteceu que Ainda bem que a plantadeira não é nossa Só aconteceu que a plantadeira passou ali em cima Ali do pau Ali com a roda Ali que chegou a erguer Não é nada Eita Esse aí não ficou muito certinho não Mas tá bom Ué homem Já tá com malícia aí Mas vai aonde Longe de mim Eu vou te falar a verdade Ainda bem que essa plantadeira não é nossa viu Renan Ainda né É ainda não é nossa né Mas A gente tá testando né Como diz o cara É testando né mano Aqui aqui ó Vamos fazer a volta aqui Ó ó ó ó Só no drift aqui rapaz No cavaleiro de pau Ô Renan brincando com a plantadeira rapaz Ai no meio de trabalhar Mas desse jeito não tem jeito Eu vou ter que chamar o pimenta pra ele Mas você tá chamando o pimenta pro próprio pimenta Eu não tô entendendo nada Não Não O pimenta não é primo Vou falar Assim o Renan não quer trabalhar Aí eu vou trocar o pimenta pelo Renan Ah mas aí não tem como não homem Eu fiquei sabendo que o pimenta é bem trabalhador viu mano Diz como a minha é brava Mas pelo menos ele é trabalhador Tipo assim Quando ele não quiser trabalhar Eu fiquei sabendo que é só dar uma dozinha pra ele sabe E eu tirar gosto que o bicho vai trabalhar É isso aí Ele aí é verdade Ele gosta viu Ele gosta? Ele gosta Ele é chegado antes aí viu Ele é chegado Mas mano É o seguinte Hoje mano Testado e aprovado GPS está ali Cara Na minha parte Eu gostei demais Eu acho que o investimento Foi muito top Renan Então mano Na minha parte também O pimenta Especial de bom Que agora com o GPS Fazendo tudo bonitinho aqui Só história Começou ali Falando na nossa cabeça Mas não dá nada O resto não dá nada não Uma hora você aprende mano Uma hora Ainda fala bastante Não sei Até se aprender Aí eu nunca Que eu vou aprender viu Fazer propósitos aí Só pra ficar brabo Ah então De propósito Aí Tomi Você está parecendo Que as crianças mimadas Que você fala Fazer alguma coisa Ela faz ainda errado É claro homem Tem que ser Mas galera Não esquece de deixar O like zé Pra nós Que é muito importante Quem não é inscrito No canal Se inscreva Que tem um vídeo Todos os dias Aqui pra vocês Beleza Não esquece também De deixar o seu comentário Aqui embaixo O que achou aí Do GPS Nos tratores Dê sua opinião E não esquece também Do compartilhamento Com a galera Pra gente ficar mais Cada vez mais conhecidos E a galera Conhecendo nossos trabalhos Também É isso aí galerinha Vocês escutaram o Renan Se não fazer isso Vai chamar o Pimenta Pra vocês É isso aí mano Fica com Deus Um forte abraço Fui